Sejam bem-vindos a esse MMOR News de hoje, hoje a gente vai falar sobre uma parada que está aí nas mídias sociais, já faz algum tempo né, a galera vem aí enlouquecendo e fazendo vários posts através da internet para anunciar o Sword Art Online The Beginning né, que é justamente o fato da IBM estar testando em seu novo VRMMO, isso significa que é um MMO utilizando realidade virtual, aquela coisa que tantas pessoas estão aclamando em todo o foco em internet das vidas, enchendo o saco de muita gente sobre Sword Man's Alive, está quase o Wolver Queen nessa parada tá ligado, só falta o carinha né, Isso foi um Capitão América da porra para o seriado do Arrow, mas vamos lá algumas coisas que eu devo falar a vocês como uma pessoa muito estraga prazeres, né, uma pessoa muito chata, eu sou uma pessoa chata pra caramba, todo mundo aqui no canal sabe disso né, o Sword Art Online aí é uma coisa de uma fanbase, de um fanservice gigantesco ao redor do mundo né, Muitas pessoas assistiram o anime e amaram aquela ideia de você viver dentro de um MMO né, a maioria das pessoas meio que frustradas com as suas vidas pessoais, mas a gente vai deixar isso de lado, isso aí é a zoeira, a zoeira, never ends, mas vamos lá né, Quem aqui nunca sonhou em realmente sentir o prazer de estar jogando, de estar vivenciando aquele mundo virtual que nós gostamos tanto né, inclusive o titio Inoshi aqui e com certeza a maioria das pessoas que estão me assistindo, isso aí realmente é uma coisa muito linda e muito maravilhosa, com certeza ficar correndo pra entregar quest pra lá e pra cá, eu resolveria todos os meus problemas de exercícios físicos, certo? Porque, porque você anda e corre pra caralho dentro do GBBO né, então o pessoal aí que tá querendo perder aquele peso, já pode esperar aí um Sword Art Online aí e ir lá correr, porque puta que pariu, entregar quest é um saco né, mas vamos deixar a zoeira de lado um pouco e vamos pra realidade, né, dentro da realidade a gente sabe que o Sword Art Online The Beginning, o VR, MMO, ele vai funcionar com um simples, o sistema que a galera tá criando agora, que são aqueles óculos, os óculos Rift da vida, que a Sony também tá criando um, que é pra poder fazer jogos de realidade virtual, onde você literalmente vai ter uma tela aclopada a sua cabeça, e você vai estar vendo as coisas em primeira pessoa, e o movimento do seu corpo vai meio que seguir naquela zoeira, tem até uma parada de realidade virtual para jogos de tiro, que tem uma esteirinha lá, que a galera dá esteirinha, assim, tava testando, aquele eu achei muito mais interessante, porque uma coisa é você dar os movimentos de andar pra frente, pra trás e etc, com as mãos, sei lá como é que seria aquilo, né, porque definitivamente não vai ter nenhum eletrodo conectado ao seu cérebro, né, por favor, seja menas, certo, não pra esse século, acredito eu, certo, mas aquele que o cara tava correndo com a arma na mão, com uma esteira aí, fazendo os movimentos e a esteira, a posição da arma e o óculos fazia toda aquela simulação e você realmente jogava o jogo meio que numa realidade virtual de verdade, é bem mais interessante, se eu achei o vídeo, com certeza ele tá rolando por aí, durante esse MMO Hot News agora, só que a IBM vai testar aí a parada do óculos para você poder jogar com aquela coisinha linda, maravilhosa na sua cabeça, o que vai render belos sustos pra qualquer mãe ou pai que apareça nas costas do seu filho, né, se na época do computador você está com o headphone na cabeça, conversando com uma pessoa, a pessoa estava pensando, seu pai ou sua mãe pensava que você estava falando sozinho, imagina você com uma geringonça na cabeça, ele vai achar que você está sendo possuído por satã, entendeu, é, Behemoth, Beelzebubes e Baphometes fizeram aí uma fusão com as cartas do Yu-Gi-Oh, estão aí sugando a sua mente pra dentro do computador, até rimou, não é verdade? Então, primeiro lugar, é totalmente possível que isso aconteça, com certeza um MMO jogado em primeira pessoa, com óculos, com os comandos e etc, de primeira instância parece ser muito interessante, muito interessante, mas, todo mundo aqui que é um pouquinho mais velho dentro do mundo dos MMOs sabe que quem joga MMO não joga durante meia horinha, uma horinha, geralmente a galera joga, a galera mais hardcore, joga durante três horas seguidas, no mínimo, de vez em quando tem um pessoal mais doente que, né, não vou nem comentar, e passar duas horas com um negócio pesado na sua cabeça, vai dar torcicolo pra caralho, né, ah, mas eu vou ficar com o pescoço forte, nossa, eu aguento, por suor de arte online, vale tudo, hum, vale tudo, né, tá certo, e o fato de que o óculos já está sendo cogitado a custar mais ou menos 700 dólares, o que é que você acha dessa brincadeira? Aí a pessoa vai lá e responde, ah, eu vendo um rim, meu filho, esse seu rim aí, abaixo desse da coxinha Coca-Cola e outras coisas mais, com certeza eu não estava falando isso tudo não, certo, a gente vai ver aí como a IBM vai fazer essas paradas giratórias de sucesso acontecer, com certeza vai ser um grande avanço dentro do mundo de realidade virtual, inicialmente como tudo em tecnologia vem bugado pra caralho no início, mas que isso seja o começo real de uma nova era dentro do mundo do entretenimento, né, trazer aí essas paradas giratórias de sucesso e que avance, que a galera invista e faça acontecer coisas muito interessantes, né, porque é assim que o mercado age, é assim que o mercado evolui com o tempo, então a gente está aí à espera de novas coisas, como vai realmente funcionar o Sword Art Online The Beginning, como é que vai ser esse óculos, como é que vai ser os comandos, como é que vai ser as paradas giratórias, então eu estou de olho aí, e mais novidades que sejam bem mais, vamos dizer assim, é, firmes, né, porque praticamente tudo que eu falei aqui é mais especulação do que qualquer outra coisa, com certeza eu estarei trazendo aí pra vocês dentro do canal, mas lembre-se, eu não estou botando pedra no Sword Art Online The Beginning, pra mim isso é o começo de uma era muito interessante dentro do entretenimento virtual, e eu faço parte que eu gosto bastante, e que isso traga bons frutos, que isso traga lucro pra que ele evolua pra uma coisa muito mais foda, que talvez a gente nem imagine que possa acontecer no futuro, né, e aí com certeza o futuro não existe, o que existe são apenas as, vamos dizer assim, as projeções que a nossa mente faz pra ele, na verdade, mas aí a gente já está entrando num assunto meio filosófico, já ficou meio sem graça o papo, né, então eu espero aí que vocês tenham gostado, coloquem aí nos comentários desse vídeo o que vocês estão achando do Sword Art Online The Beginning, a IBM testando o seu novo MMO baseado em realidade virtual, se seus pescoços estão aí preparados para o peso do óculos que vai ficar na sua cabeça, né, entre outras coisas também, né, porque esse negócio do óculosinho lá e etc, já rola umas piadas muito loucas, a base de hentai ali no, no, na internet, né, se vocês colocarem lá vai ser uma maravilha pra buscar essas brincadeiras, mas bem, um grande abraço a todos, eu vou nessa, falou, fui.